Um punhado de originalidade, mais um cadim de criatividade, acrescente a essa mistura a síntese da diversidade culinária de toda Minas Gerais e o gosto por comer e festejar a gastronomia mineira. Está pronta a receita que levou Belo Horizonte a conquistar o título de Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco. Apenas 21 cidades no mundo possuíam esse título, como Parma na Itália. Agora, BH faz parte desse grupo seleto. Para conquistar o título, a capital mineira contou como trunfos os mais de 70 festivais que são realizados na cidade anualmente, a cultura de boteco e a importância da cadeia produtiva que gera mais de 54 mil postos de trabalho, movimentando algo em torno de 4,5 bilhões de reais por ano. Outro trunfo é o fato de sintetizar os territórios gastronômicos de Minas Gerais. Minas Gerais tem uma identidade muito forte gastronômica, porque a começar pelas receitas que são hereditárias, vem de famílias, gerações de famílias, dos avós para os filhos, netos e etc. Então isso já é uma característica forte de raiz. A nossa história cultural tem tudo a ver com a gastronomia, o desbravamento com os bandeirantes, com essa busca incessante do ouro, do minério, dos diamantes, enfim. A gastronomia não fica de fora disso. Então os ingredientes são muito ímpares aqui nos nossos terroirs. Minas Gerais tem uma série de biomas importantes e tudo converge em Belo Horizonte. Todos esses ingredientes, todas essas produções, esses insumos que são produzidos em todo o estado, eles canalizam para Belo Horizonte. Eles estão presentes nos restaurantes, estão presentes no nosso mercado central, nos vários outros mercados e feiras livres que a gente tem pela cidade. Isso tudo garante a nossa identidade. Além disso, os festivais de gastronomia, nós somos pioneiros no Brasil em festival de gastronomia, de rua, de fazer eventos gastronômicos. Os maiores eventos gastronômicos que tem no Brasil hoje começaram e são de Minas Gerais e são daqui de Belo Horizonte. Claro que hoje já está alçando voos até internacionais, mas enfim, nós temos uma identidade cultural gastronômica muito grande. E o nosso caminho é esse, é o turismo gastronômico, é trazer cada vez mais turistas para experimentar, viver experiências incríveis com os nossos produtos aqui em Minas e em Belo Horizonte. E todo o alimento, antes de ser transformado pelas mãos de chefes e cozinheiros, ganhando status de gastronomia, tem por trás um produtor que cultivou, criou os animais, processou aquela matéria-prima. E junto desse produtor, aqui em Minas Gerais, tem o trabalho da Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais, que também atuou para que Belo Horizonte conquistasse o título de Cidade Criativa da Gastronomia. Esse título de Cidade da Gastronomia, ele traz para Belo Horizonte, traz para o Brasil e para cada extensionista e para cada produtor rural que com as suas mãozinhas construíram essa riqueza gastronômica, que os chefes transformam em pratos maravilhosos. E o que isso traz de importância para nós? A cada dia, cada um de nós está saindo para o seu trabalho, para a sua labuta, para levar tecnologia e extensão rural. E o que isso traz para o produtor rural? Agrega o conhecimento centenário, milenar. E as escolas, as universidades pegam esse conhecimento, agregam mais sabor. E o que acontece conosco, com a Emater, com nós extensionistas? Esse rio flui para um centro urbano que é Belo Horizonte. Em cada bar, em cada restaurante, em cada vendedor de produtos, de alimentos, você tem a marca da extensão rural e principalmente do agricultor, do agricultor, seja ele familiar ou não. Toda essa riqueza, toda essa conquista foi feita por centenas de pessoas anônimas que no dia a dia construíram essa riqueza. O casal de produtores, Sr. Ari e Valdete, são exemplos desses pilares por trás de uma boa gastronomia. Na pequena propriedade, na zona rural de Itabirito, região central do estado, criam 350 galinhas que produzem cerca de 250 ovos por dia, tem ainda 50 vagas que garantem o leite, além de produzirem fubá no moinho d'água e guaria que dá o sabor especial, por exemplo, para o pastel de angu, cujo modo de fazer é reconhecido como patrimônio imaterial do município. Hoje a gastronomia é tratada no município pela Ematé, junto com os produtores, como uma oportunidade mesmo de negócio. O trabalho nosso vem desde o início, desde o modo de plantar. Hoje a gente trabalha muito a agroecologia. Então vem desde esse início até o processamento e até chegar primeiramente ao PNAE, que é o objetivo principal, e depois aos restaurantes, bares e produtores de pastel de angu e outros produtos. Tem 50 anos que nós moro aqui. Deu os quantos casos, nós viemos para aqui, aí começou a mexer com umas vaquinhas de leite. Era uma só, que nós não podíamos comprar mais, né? Aí tinha uma, depois fui comprando outra, o que for, foi alimentando, fazendo os queijos, levando na feira. Depois o senhor aqui de Itabirinto vinha pegar o queijo aqui, o que for, todo fim de semana. Aí nós fomos vendendo o leite. Aí os meninos, o menino cresceu, ajudava também, sabe? E todo dia, 4 horas da manhã, você podia chegar aqui, nós estávamos no curral tirando leite. Eu e ele, mas tirava o leite e tudo. Inclusive, todos os técnicos da Imatel ajudaram nós muito. E deu o David Saúde, eles precisam ajudar mais nós ainda, que nós precisamos deles. Que os produtores precisam muito da Imatel, porque com a Imatel os produtores vão bem à frente, colhem muita coisa, o que for. E sem ela, não colhia não mesmo. Todo o trabalho dos produtores rurais, que aprimoram a produtividade e a qualidade dos alimentos que produzem com assistência da Imater, explode na boca, com sabores que ganham realce na gastronomia mineira. Como esse belo franguinho com quiabo, que você aprende a fazer a receita logo mais no último bloco do programa. E aí E aí E aí